Olá equipe Águias Evomel, neste vídeo eu quero deixar um abraço especial para minha equipe, equipe Águias Evomel, uma equipe que realmente me traz uma energia extraordinária, uma energia positiva, uma equipe que realmente está sempre ali buscando dentro dos projetos, dentro das emoções que nós temos nessa transformação de organização, um aprendizado incrível. Eu quero deixar também um abraço especial para toda a equipe Evomel BeLife, toda, sem exceção, toda, da pessoa que está ali trabalhando no envelopamento dos produtos, na produção dos produtos, do Ricardo, que é o nosso farmacêutico, do pessoal que trabalha no Amor Xerifado, a Cíntia, a todos, a todos, sem exceção, porque a lista é muito grande, então se eu for falar, neste vídeo nós iremos falar sobre uma pessoa extraordinária, que talvez vocês conheçam, que é a pessoa que me trouxe para o projeto, que é o grande Marcelo Ramos. Por que eu vou falar do Marcelo Ramos? Na verdade, eu vou falar do sétimo nível do processo evolutivo, só que irei utilizar um pouco da minha história, conectada à história do Marcelo, para que você possa entender o que é este sétimo nível. É a partir daqui que você pode entender que, utilizando todos os outros níveis, você pode estar pronto para a transformação. O sétimo nível do processo da pirâmide, dá uma olhada aqui novamente na pirâmide, ok? Veja lá, nós passamos por ambiente, por comportamento, por capacidades e habilidades, crenças e valores, identidade, afiliação e chegando aqui na transcendência, que podemos dar o nome também de transformação. Pode voltar aqui para mim? Então, é a sua transformação, transformação como pessoa, transformação como líder, transformação como amigo, transformação como pai ou como mãe, como filho, como irmão ou como irmã. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? O que você está fazendo aqui na Terra? Quando você fala em transformar, é um legado. O que você quer deixar nesta Terra? Que tipo de energia você quer que as pessoas levem de você? Que elas aprendam com você? Que elas, lembre-se sempre de se lembrar, de jamais se esquecer, que aprenderam com você? É um legado. E é nesse aspecto que o Marcelo Ramos tem de muito forte na minha vida. Poucos sabem, mas quem me trouxe, na verdade, do Rio de Janeiro para São Paulo, para vir e residir em São Paulo, foi essa energia que o Marcelo Ramos sempre teve ao falar comigo por telefone. Então, em qualquer situação que eu estou, tanto no processo de coaching, como no processo de programação neolinguística, como eu sempre estou lembrando de algumas frases que eu ouvi do Marcelo Ramos quando eu o conheci. Isso é legado. Quando ele me trouxe para a Romel B. Life, ele não falou duas vezes. Ele falou, Ednei, eu tenho um projeto que eu faço parte e eu quero que você conheça. Eu perguntei para ele, Marcelo, você está dentro do projeto? Ele falou, estou. Eu falei, eu também estou. Por quê? Porque o legado que o Marcelo Ramos deixou para mim foi um legado de confiabilidade. Qual o legado que você quer deixar para os seus amigos, para a sua equipe, para a sua família? Você entendeu seis níveis. O sétimo, a sua transformação. A Evomel B. Life, ela vai te dar a oportunidade, ela já te deu a oportunidade, melhor dizendo, de você mudar a sua vida. Mas é a partir da transformação íntima que você tem, espiritual, a transformação que você tem de comportamento, a transformação sobre os seus valores, as suas crenças, que você vai fortalecer esta oportunidade. É claro que, mais à frente, nós iremos entregar alguns vídeos falando sobre produtos, sobre treinamentos, de como desenvolver, de como recrutar. Mas, para que você possa recrutar, para que você possa ter uma base de clientes, e uma base de uma equipe estruturada, você precisa ter uma transformação. Que transformação é essa? Não sei, você é que se conhece. Pegue um papel e anote. Eu vou te dar uma dica. Pegue duas folhas de papéis. Coloque assim, os seus lados fortes e os seus pontos de melhoria, onde você precisa melhorar. E aí você vai entender. Pergunte para as pessoas, peça feedback para as pessoas do que você pode mudar. Aí você, lembre-se sempre de se lembrar, de nunca se esquecer, de olhar para os outros níveis. Reveja os vídeos. Reveja, é importante. Por quê? Com certeza, eu ainda vou ter a oportunidade de sentar com algum de vocês. E eu espero que seja com todos, talvez. Para que a gente possa fazer uma sessão, onde, para você ter ideia, vou pular um pouco o assunto aqui. Uma sessão de coaching, eu faço aproximadamente 150 perguntas. Perguntas reflectivas, onde as respostas dessas perguntas surgem em outras perguntas, onde você se encontra. Então, mais cedo ou mais tarde, eu irei encontrar alguns de vocês. Nós iremos ter essa possibilidade, na qual eu ainda não passei isso para ninguém da Evomel. Nem o Anderson Lima, que é um grande amigo meu, teve a oportunidade da gente fazer uma sessão de coaching. Não importa. O que eu quero saber agora é o seguinte, qual é a transformação que você quer ter na sua vida? É só ser Black Diamond? E aí? O que você vai fazer com o cheque, com o bônus de Black Diamond? Você vai comprar uma casa nova, um carro novo, um avião? Você vai viajar por todo o mundo? E aí? Isso é transformação? Missão, legado. A partir do momento que você tem uma missão de vida, que você sabe claramente o porquê você quer chegar lá, tudo fica mais claro. É como se Deus mandasse uma centena, ou centenas e centenas de anjos para trabalhar na sua causa. É como se o universo movesse uma energia extraordinária para trabalhar com você. Mas como Deus vai mandar anjos para te ajudar se você não sabe por que você quer chegar lá? Como que o universo vai mandar uma energia cósmica cheia de força para ajudar você se você não sabe o porquê você quer chegar lá? então lembre-se sempre de se lembrar de nunca se esquecer para que você tenha uma transformação na sua vida para que esse projeto seja o projeto da sua vida escreva-lhe um papel memorize vivencie internalize qual é a sua missão qual é o seu legado o porquê da sua transformação aí você vai ter energia de sobra para fazer as coisas acontecerem no tempo certo no tempo certo não se preocupe se você percebe que tem alguns distribuidores que estão a quilômetros de distância na sua frente no projeto cada pessoa cada líder cada equipe tem o seu tempo certo é claro que você tem que entrar em ação mas é muito mais fácil você entrar em ação quando você sabe o porquê o porquê você quer chegar no topo da pirâmide o porquê você quer formar uma organização o porquê você quer mudar a sua vida o porquê e o que você vai deixar para as pessoas para os seus filhos para os seus pais para a sua esposa para o seu esposo para todas as pessoas que estão ao seu redor a partir daí ninguém te segura porque dessa forma você vai ter toda a energia que você quer ousa em ir além e conquiste o inexplicável conquiste o impossível para você Evomel Be Life natural é ganhar mais obrigado e tchau tchau e tchau